Pelo lado do Flamengo, Bruno Henrique diz em entrevista exclusiva ao lance o que espera da final contra o Palmeiras. No Palmeiras, a dúvida é Felipe Melo, que pode começar a final no banco de reservas. Tá chegando a hora, nossos repórteres têm mais informações e Chico Sá vem no estilo Mandina. Pessoal, boa tarde, falta pouco pra bola rolar a final da Libertadores, estádio Centenário ali atrás. Henrique falou com exclusividade ao lance essa semana, falou que espera um jogo muito parelho, de muita concentração. Ele que é um dos candidatos ao prêmio de melhor jogador da Libertadores de 2021, concorre também no Flamengo Gabigol e Arrascaeta. Mas ele foi o grande responsável por levar o Flamengo a final, já que ele fez quatro gols nas semifinais, dois na ida, dois na volta contra o Barcelona. Uma curiosidade, ele nunca fez gol contra o Palmeiras jogando pelo Flamengo, então assim, é um combustível a mais, ele também falou sobre isso. E a gente agora passa a bola para o Alê, falando do Palmeiras. Segundo informações do influencer Gabriel Almorim, o volante Felipe Melo deve ser apenas opção no banco de reservas do Palmeiras. Ele não deve começar jogando nesse sábado contra o Flamengo. Dessa forma, a opção seria manter o Gustavo Scarpa na direita do ataque, enquanto Danilo e Zé Rafael formariam a dupla de volantes do Palmeiras. A escalação vai sair somente lá pelas três e meia, quase quatro horas. Então, expectativa até lá para saber quem Abel Ferreira vai escalar nesse time. A mãe de Iná está chegando agora, cara, chegando na minha careca iluminada. A mãe de Iná avisou que só 15 minutos antes do jogo vai me dar a parada. Mas, ó, velho, não dá para chutar. Mas dá para dizer o seguinte, o Flamengo está num samba, o Flamengo está numa pegada samba, empolgação, incrível. E o Palmeiras é o time da moita, vai segurar. O Abel tem aquela parada de mente fria, coração quente. Não dá para arriscar palpite. Mas, porra, só dá para arriscar uma coisa, sabia? Diga. A Anitta vai cantar. Olha, isso eu sei. O resto, nada mais. A cobertura do lance no Uruguai tem o apoio da DirecTV Go.